Bom dia, colegas. Eu queria começar agradecendo a presença de todos, desejando um bom dia. É muito feliz tê-los aqui, ginecologistas e obstetras. Também agradeço a SEB pela parceria de sempre, patrocinando o evento, um evento ético, onde a gente tenta ter uma relação muito tranquila de promover o conhecimento científico e a boa prática médica, e tentando mitigar qualquer conflito de interesse que possa existir. E aqui conosco nós temos Alexandre Cunha, que eu apresento com graduação na Unicamp, residência em infectologia também pela Faculdade de Medicina da USP, e infectologista da SEB para falar sobre diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas em ginecologia e obstetrícia, com foco na interpretação adequada desses exames e que tem sido um grande apoio na conduta na ginecologia e obstetrícia. Bom dia, obrigado pelo convite, Caio. Obrigado pelo pessoal do SEB. Acho que eu tive há uns três ou quatro anos atrás, não me lembro a última vez aqui. E essa aula, eu tenho uma relação grande com o pessoal da ginecologia e obstetrícia da Sociedade de Brasília, e a gente sempre volta nesse tema de interpretação de exames laboratoriais, porque no consultório eu recebo muito paciente encaminhado pelos colegas de ginecobstetras, e as dúvidas são mais ou menos as mesmas recorrentes. Então eu tentei trazer aqui as coisas mais frequentes que podem causar dúvida na interpretação de exames de doenças infecciosas, e alguns exames que são alguns exames novos, que o laboratório oferece, que talvez pode ser útil para vocês. Com algum conflito de interesse, como o Caio falou, eu trabalho no laboratório SEB, mas esse evento é um evento científico completamente desvinculado da parte comercial. Por duas ou três vezes eu vou falar algumas metodologias da maneira que a gente faz no laboratório, que às vezes em outros laboratórios são feitos diferentes, mas simplesmente porque essa é a minha vivência, mas eu vou mencionar também outras metodologias que são feitas em outros lugares. É muita coisa, eu não vou falar muito de cada coisa, eu vou tentar dar uma pincelada em cada coisa, principalmente na interpretação de sorologias, e a gente vai passar por uma série de agentes, um ou dois slides, sobre pontos cruciais. Eu não vou falar de tratamento, especificamente depois, se tiverem dúvidas, a gente pode falar sobre terapêutica, mas basicamente a abordagem vai ser uma abordagem em diagnóstico. Bom, para começar com um ponto que talvez seja o ponto mais complexo, assim, e que gera mais dúvida, inclusive ontem eu atendi um paciente, vindo para cá, tinha acabado de preparar a aula, atendi um paciente encaminhado com um colega ginecobstetra com uma dúvida com sorologia de CMV. Então, a interpretação de sorologia segue alguns princípios básicos, todos estão familiarizados, mas tem algumas coisas que causam confusão. Então, as sorologias que têm IgM e IgG são as mais comuns, a gente vai mostrar algumas sorologias que não são assim, mas é bom lembrar que essa IgM e essa IgG têm finalidade diagnóstica. Esses exames não têm nenhuma utilidade para segmento, raríssimas exceções. Eu digo isso porque é muito comum, a gente vê pacientes que falam assim, ah, mas o IgG subiu um monte, então deve estar reativando. Isso não interessa o IgG, os níveis de IgG oscilam com o tempo e não quer dizer que o IgG é para toxo ou para citomegalovírus porque subiu três, quatro vezes, que a doença está reativando na sua gestante, que é o problema maior, a maior preocupação. Então, esses exames servem para o diagnóstico. Depois que essa paciente já teve uma sorologia positiva, seja para o que for, ela não deve fazer nunca mais esse exame. Às vezes a gente recebe paciente com 10 sorologias para toxoplasmose, 20, vai acompanhando, já sabe que é positivo, esse exame não tem utilidade nunca mais, porque às vezes vai reaparecer um IgM, um IgG que vai subir muito e essa mulher vai ficar desesperada, o médico dela também, aí vai mandar para o infectologista, sendo que não precisa. Você já sabe que essa doente já teve a doença, não precisa fazer o exame. Então, o IgM positivo com o IgG positivo com o IgM negativo, você sabe o que significa contato prévio, isso é uma cicatriz sorológica. Quando você não tem nenhum, isso é ausência de contato, mas isso aqui que causa o grande problema quando vem os dois positivos. Porque a gente coloca isso com um contato recente, cheio de interrogações. A gente sabe que CMV, por exemplo, demora dois anos para negativar o IgM em algumas pacientes. Alguns pacientes ficam com o IgM residual para rubéola meses. Às vezes depois de vacina, fica seis meses com o IgM de rubéola. E aí isso causa todo um problema. Paciente que tem idade, que quer engravidar e não deixa engravidar enquanto não some o IgM, sendo que a presença do IgM não guarda nenhuma relação com transmissibilidade, só um anticorpo. Então se não tem mais o agente causal, não tem motivo. Então só lembrar que esses exames devem ser pedidos para diagnóstico, eles não são marcadores de atividade de doença. Quem disse que tem doença é o isolamento do agente e não a presença de anticorpos. Os níveis oscilam, tanto o IgM quanto o IgG, e não tem relação com a atividade de doença. E eles nunca devem ser pedidos se eles não alteram a conduta. Então a gestante que você já sabe ser soropositiva para um agente, não peça de novo esse exame nunca mais, nem na futura gestação, porque isso vai trazer angústia. Vocês sabem que gestante tem muita ativação inespecífica de anticorpos. A gente vai falar de HIV, da falso positivo. E quando esse exame dá positivo, isso traz um trauma psicológico para essa paciente. Então é melhor não fazer o exame, uma vez que ele não vai alterar sua conduta. Você já sabe que a reativação independe disso. A gente tem um teste que é bem comum, a gente tem teste de avidez para alguns vírus, CMV a gente tem, para toxo a gente tem também, para protozoares e vírus. Indica quando madura está IgG. Então muitas vezes esses testes não são úteis dependendo do tempo em que foram colhidos. Quando a gente colhe, por exemplo, uma gestante, uma avidez no quarto mês de gestação, não adianta. Mesmo que venha com alta avidez, pode ter pego no primeiro mês, no quarto mês já está com alta avidez. Então esses exames têm que ser colhidos precocemente que a gente vai falar depois. Idealmente a gente deve pedir isso na primeira amostra, na amostra de primeiro trimestre, porque senão a gente perde o timing e o teste de avidez perde completamente a utilidade. É muito comum também um paciente que já se sabe que tem um IgG antigo e aí vem com IgM e alguém pede um avidez. Não faz sentido. Se você sabe que o IgG é antigo, porque você tem uma sorologia de dois anos atrás, é claro que a avidez vai vir alta, então não precisa pedir avidez. Bom, se essa é só uma passada de princípios gerais, a gente vai falar especificamente. Eu vou falar de duas doenças que não são específicas de ginecoobstetrícia, mas eu sei que vocês são os clínicos das pacientes de vocês, não tem como, vocês cuidam da saúde da mulher. Eu faço clínica no consultório também e 80% dos meus pacientes são homens de clínica médica, porque as mulheres veem o ginecologista como seu clínico. Então é muito difícil, ela tem um médico só e aí vocês acabam vendo tudo. E eu vou falar de duas doenças prevalentes, que é a influenza, que tem agora no inverno, e dengue, que tem em todo lugar do Brasil. Eu não sei como está a epidemia de vocês aqui. A nossa, graças a Deus, em Brasília, esse ano foi o melhor ano dos últimos 10. A gente nunca teve tão pouca dengue, e nem chikungunya. Eu sei que vocês tiveram chikungunya maior aqui, mas a gente não teve nada lá. Nem zika, nem chikungunya, nem dengue. Então, só lembrando que dengue, a gente tem uma sorologia um pouco diferente. A gente tem o IgM e o IgG, mas esses exames não se prestam para o diagnóstico da fase aguda da doença, porque o IgG só surge no 14º dia e o IgM surge no quarto ou sexto dia. E esse paciente febril que vai chegar para vocês vai chegar no primeiro, segundo dia de febre. Então o exame que se é o antígeno NS1. Na sorologia para dengue, você sempre pede antígeno NS1, IgM e IgG. Esse antígeno fica positivo do D1 ou D9 do início dos sintomas, e ele que denota a circulação de vírus. Então o diagnóstico de dengue é feito observando esse curso temporal aqui, que no início da infecção, na parte sintomática, a gente tem circulação viral e a gente tem antígeno. Quando o antígeno começa a desaparecer, aí começa a surgir o IgM. Então, sorologia de dengue, lembrar que o exame a ser pedido é antígeno NS1. Tem uma outra peculiaridade que toda sorologia, quando você pede, vem IgG positivo e IgM negativo, você fala, não é isso, né? Isso é um que você já teve no passado. Para dengue é diferente, porque o paciente que já teve uma dengue, ele fica com o IgG positivo, o IgM não positivo de novo quando ele vai ter a segunda dengue e fica com aquela sorologia com cara de cicatriz sorológica que a gente conhece. Mas não é, ele está tendo dengue com IgM negativo com IgG positivo, porque a gente sabe que tem quatro sorotipos de dengue, o paciente pode ter dengue quatro vezes na vida. Então lembrar que para dengue, o diagnóstico é feito por NS1, pode vir um paciente com IgG positivo, IgM negativo e NS1 positivo, isso é uma dengue e é mais grave, porque essa não é a primeira dengue desse paciente. É a segunda, terceira, que pode ter síndrome do choque. Então lembrar que a interpretação de sorologia de dengue é um pouquinho diferente por causa do antígeno e pela presença do IgG, que não confere imunidade, possuem quatro tipos. Falando agora de coisas mais frequentes no consultório do gineco. Então, parece que eu nem trabalho no laboratório a menos, porque até agora eu mandei vocês pedirem menos exame, né? É para pedir menos sorologia para paciente que já tem sorologia e essa aqui é outra sorologia que não é para pedir nunca. Sorologia para herpes vírus não serve. O exame é horrível, um exame horroroso, baixa sensibilidade, baixa especificidade, muita reação cruzada, serve para confundir. E o diagnóstico de herpes é clínico. Além disso, é bem comum a gente ver galera fazendo check-up, né? Vamos pedir um monte de sorologia aqui. Esse é um exame que não tem o que você fazer, não tem conduta. Se o exame vem negativo, você não pode oferecer vacina, que não existe vacina para herpes. Ainda que o exame fosse bom. Se o exame vem positivo, não tem o que fazer, porque a gente não trata herpes assintomático, a gente trata a lesão. Então, não tem motivo nenhum de pedir esse exame, nem que ele fosse bom. Mas não peça porque o exame é horrível. Então, a paciente pode ter herpes e vir com o exame negativo. E a paciente pode não ter herpes e vir com o exame positivo. Além disso, o herpes 1 cruza com o herpes 2, então não serve. O diagnóstico é clínico, é bem fácil fazer diagnóstico de herpes, né? Tanto genital, quanto labial, mucocutâneo e lesão herpética, lesão herpética. E a gente trata paciente sintomático. Então, não peçam, por favor, cortem esse exame do receituário de vocês. 20 anos de infectologia, acho que eu nunca pedi na minha vida. Eu, infectologista, nunca pedi esse exame, mas eu recebo um monte de exame de herpes, que é um exame que não serve para nada. Outra coisa é o exame para varicelas óster, a gente vê pedindo às vezes. Talvez a única razão de pedir esse exame seja triar suscetível. É a pessoa que não sabe se teve varicela, aí você pede o exame para ver se vacina para catapora ou não. De novo, não muda a conduta. Você faz o exame, dá positivo que você vai fazer. Você não vai tratar varicela. Então, a gente só vai tratar os sintomáticos. Então, herpes e vírus, lembrar que as sorologias são ruins. Os outros amigos da família, as sorologias ajudam, né? Mas lembrar que a sorologia para CMV e para EBV, a gente tem anticorpos IgMGG. Muito antigamente, uns 30 anos atrás, a gente pedia reações de monoteste para EBV, para o Bunel, mas essas eram reações muito ruins. Então, hoje a gente tem anticorpos específicos e o que acontece é que essas reações cruzam. Vocês já devem ter tido a experiência de um paciente que tinha CMV e veio positivo para CMV e EBV. E não é que ele pegou as duas coisas ao mesmo tempo, é porque eles são herpes tipo 4 e tipo 5 e, laboratorialmente, os anticorpos são muito parecidos. Então, quando você vê um paciente com duas sorologias positivas e GM positivo para CMV e preps tem bar, é que o paciente tem 1 e o outro provavelmente veio de carona. É uma reação cruzada. Como é que a gente diferencia? Uma maneira é observar a distância do ponto de corte. Então, o ponto de corte é 1, por exemplo, aí o GM de 1 vem 1,5 e o GM do outro veio 10. Provavelmente o 10 é o GM de verdade e 1,5 é a reação cruzada. Então, isso aí vocês conseguem ver o ponto de corte. Outra coisa é fazer a sorologia sequencial, né? Espera umas duas semanas, vê e aí vê a cinética para ver qual IgG que está aparecendo. A melhor coisa é ter uma sorologia prévia. Quando o paciente tem uma sorologia prévia, é o que esclarece. Então, às vezes o paciente era soro negativo para um desses dois vírus e já era soro positivo para outro. Então, a gente sabe que ele está convertendo para o que ele era suscetível, porque ele não tinha IgG. Então, se ele tem um IgG de CMV de dois anos atrás e agora veio IgM positivo para CMV e EBV, é EBV. Porque o CMV é antigo. Para CMV, a gente tem métodos que a gente vai falar um pouquinho, que são mais esclarecedores pela importância em gestante, por exemplo. Não vou dizer nem controvérsia sobre triar CMV na gestação, que não é para triar, né? Porque não tem conduta para fazer. Mas a gente acaba triando às vezes, né? Eu não, mas a gente acaba recebendo paciente triado. E a gente tem métodos como o PCR, que são métodos mais esclarecedores do que a sorologia. Bom, hepatite B. Hepatite B é uma sopa de letrinhas, né? A gente ensina uma sorologia muito diferente das outras sorologias, porque não é o IgM e IgG simples. E a gente recebe muito paciente no consultório com encaminhamento sem hepatite B. Então, só para tentar lembrar aqui, vou tentar um mnemônio que fique mais fácil, a gente lembrar que a gente tem três antígenos, que é o antígeno de superfície, o antígeno do core e o antígeno do envelope, o S, o C e o E. E a gente tem antígenos e anticorpos para cada um desses. Esses anticorpos surgem de maneira ordenada na infecção. Então, quando a pessoa pega hepatite B, a primeira coisa que acontece com ela é ela desenvolver um AGHBS. Aparece um antígeno S. E aí, ela aparece o anti-HBC, o IgM. E aí, o IgG, o IgG fica, o IgM vai embora. E quando ela cura, ela perde o antígeno S. O antígeno, o anti-HBC, o anticorpo fica positivo e ela cria o anti-HBS. Então, a troca do antígeno de HBS para o anti-HBS mostra que essa pessoa foi curada. Se essa pessoa não desenvolve esse anticorpo e fica com o antígeno, isso tende à cronicidade por seis meses e ser um portador crônico. Por exemplo, para mim, eu vejo isso todo dia, mas eu sei que isso causa uma confusão enorme de que exame significa o quê. Então, desenvolvemos um método de cursinho para ficar mais fácil, mnemônicos para nunca mais esquecer. Então, o anti-HBC, que é um anticorpo, o C é de core, mas esquece que é de core e lembra que é de contato. É a mesma letra. Todo mundo que tem anti-HBC teve contato. É importante porque fala, ah, será que isso não é da vacina? Não é da vacina. A vacina não produz anti-HBC. A vacina produz só o anti-HBS, que a vacina é feita de partículas de superfície. Então, todo mundo que tiver anti-HBC viu o vírus de hepatite B algum dia na vida. Isso é importante para saber se tem que criar a família, porque se tem alguém que já viu mesmo que esteja curado, pode ter transmissão familiar. Então, o anti-HBC é de contato. O anti-HBS é o anticorpo que interessa, que esse é quem vacinou ou se curou ou desenvolve. Acontece que quem curou desenvolve os dois e quem vacinou desenvolve só o anti-HBS da imunidade. E se você fica com antígeno, isso indica viremia. Tem vírus. Isso é basta. Não precisa saber mais nada disso. Se você tem a GI-HBS, esse paciente tem que ser encaminhado, tem que ser investigado e provavelmente, muitas vezes, tratado para não desenvolver cirrose e hepatocarcinoma. O paciente com anti-HBS, você pode dar tchau para ele, nunca mais precisa pedir sorologia para hepatite. Porque esse paciente está imune, não interessa se ele está curado, não interessa se ele foi vacinado. Os outros marcadores são para o especialista. O antígeno E, carga viral, isso é tudo para o especialista, não faz parte da triagem. Então, só lembrar, anti-HBC é contato, anti-HBS é imunidade e a GI-HBS quer dizer que o paciente tem vírus. Ele precisa ser acompanhado. Eu sugiro como triagem, que às vezes vocês fazem triagem, essa combinação de anti-HBC total ou anti-HBS com a GI-HBS. Que isso te dá toda a informação que você precisa. Não precisa pedir aquela lista de 5, 6 exames, sorologia, prepatite B e faz um monte de coisa. Isso acarreta custo para os convênios, para o plano de saúde. O paciente vai fazer anti-HBS e a GI-HBS sem precisar. Isso aqui resolve a vida, porque isso dá conduta. E a gente pede exames para tomar condutas. Então, se o paciente que for anti-HBS negativo, você tem que vacinar. Porque é muito comum também a gente ver, colegas pedem a sorologia, aí vem a sorologia toda e aí não faz nada. Porque tem vacina para essa doença. Prepartite A tem vacina, prepartite B tem vacina. Então, você faz a triagem e o que é negativo, você vacina. O que é positivo, você não faz nada. E o que tem antígeno, você investiga. Então, são 3 condutas diferentes, baseadas num par de exames. Se você pediu anti-HBC e VI-A positivo, você vai ter que pedir isso depois. Então, muitas vezes a gente já pede isso de uma vez. Mas mais que isso, não precisa pedir. Então, anti-HBS negativo, vacina. Anti-HBS positivo, dá os parabéns e manda para casa. E o anti-HBS positivo tem que seguir a investigação de hepatite portador agudo ou crônico. Sobre os outros vírus, hepatite B, hepatite C e HIV, lá no laboratório a gente faz uma metodologia de PCR em tempo real que a maioria dos laboratórios estão adotando também. Isso possibilita a detecção de cargas até 1 unidade por ml. De modo que os PCRs qualitativos que a gente usava no passado, porque eram mais sensíveis, hoje são menos sensíveis do que os quantitativos. Então, a gente aboliu os PCRs qualitativos e a gente faz o PCR quantitativo, porque é uma metodologia muito, muito sensível, que vê baixíssimas cargas virais. A quantificação só se dá acima de 12 ou 20 unidades. Mas a detecção se dá com níveis menores. O resultado vem assim, detectado menor do que 12. Quer dizer, não deu para quantificar porque era muito pouco, mas achou o vírus. Isso, enquanto triagem, é muito melhor do que o teste qualitativo. Então, as limitações, os limites de detecção variam de acordo com os kits, 12, 15 ou 20. Mas os testes quantitativos, hoje são o padrão ouro para detecção. A gente abandonou os testes qualitativos. Sobre a sorologia de HIV, tem muita confusão com as sorologias antigas também. A sorologia de HIV que a gente usava 20 anos atrás, era uma sorologia que demorava 2 meses para ficar positiva, 3 meses. Tanto que os manuais antigos falavam que no caso de exposição você tinha que ficar testando o sujeito 3, 4 meses, acidente pérfaro cortante. A gente tinha que fazer. As sorologias hoje são as sorologias de 4ª geração. Elas têm um combo que detectam anticorpos e antígenos. Isso leva a uma positividade muito precoce. Em torno de 18 a 20 dias depois do contato, já tem. Então, o período de janela imunológica diminuiu bastante com a incorporação do antígeno. Isso já tem uns 10 anos, pelo menos. Mas ainda continuam muitos falsos positivos, principalmente gestantes, pela ativação imune inespecífica. É muito frequente mesmo. Tem estudos mostrando 0,2, 0,3, até 0,5%. É muito. Um a cada 200 gestantes com a sorologia. Imagina como é desesperador. Talvez vocês já tenham tido algum caso na sorologia. Geralmente, no laboratório, quando a gente vê que é gestante e vem com o cutoff baixo, perto do ponto de corte, a gente liga para o médico, chama e fala, olha, está esquisito, é gestante. E o que a gente faz? A gente faz uma confirmação com outros métodos, que é o Westenblot ou o PCR, para ver se tem carga viral ou não. Então, a gente não dá essa notícia para a gestante, porque isso é o impacto que isso pode causar e nem sai fazendo AZT e outras medicações. Dura quando chega no momento do parto para fazer o exame e aí não dá tempo de fazer todo esse gestante que chega sem pré-natal e chega na hora do parto e aí você faz o primeiro exame e é positivo. A gente acaba tendo que tomar as condutas, mas muitas vezes são falsos positivos. Então, lembrar que apesar dos exames serem bons e a janela pequena, em gestante, é cuidado com os resultados positivos, assim como o HTLV, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, HTLV. HTLV, a gente fez um congresso de infectologia uma vez, uma discussão de prós e contras sobre triar ou não triar HTLV na gestação. Eu sou bem favorável do triar, acho que a gente tem que triar HTLV, por causa da transmissão materno-fetal, não é nem materno-fetal, não é pós-natal, pelo aleitamento materno, e é uma doença que apesar de causar pouca morbid mortalidade, porque dos portadores de HTLV, 1 a 2% vão desenvolver doença, quando desenvolve a doença é devastadora, né? As duas doenças associadas à HTLV, que é a leucemia linfômata e do adulto, e a paraparesia espástica tropical, são doenças debilitantes, muito, né? Uma é a leucemia com 100% de mortalidade e não tem tratamento, e a outra é a doença degenerativa neurológica, que deixa todo mundo na cadeira de rodas e não tem tratamento que presta, né? O tratamento tem do corticóide, intérfero, mas nada funciona. Então, poucos são acometidos, dos portadores, poucos vão desenvolver doença, mas os que desenvolveram vão desenvolver doença muito grave e refratária. Então tem que triar para evitar. Mas a sorologia do HTLV é muito ruim, é muito pior do que a sorologia do HIV. Então, muito cuidado, muito cuidado para passar essa informação para as pessoas pacientes, principalmente as gestantes, que é onde se faz a triagem geralmente. Outra coisa que eu aconselho é não fazer triagem. Só vou falar aqui para não pedir exame, eu vou ser demitido do SEIB logo depois dessa palestra. Mas não façam triagem de HTLV em indivíduos assintomáticos não gestantes, porque não tem o que fazer, de novo. É aquele eu não quero saber. A gente não trata indivíduos, diferente de HIV, que a gente trata. Eu vou mostrar a estatística de Salvador. Salvador e Belo Horizonte têm estatísticas surreais em gestantes. Quase 1% de prevalência. Eu sou muito amigo do Brits, que tem bastante estudo de HTLV. O que você vai fazer com esse universo de mulheres de 6%? Você vai pegar uma a cada 20 mulheres, você faz a sua elogia para a HTLV e fala, olha, você tem a HTLV. A pessoa vai ficar esperando o dia que ela vai ter linfoma, que ela tem uma chance de ter leucemia. Ou que ela vai parar na cadeira de rodas. E o que você vai fazer? Nada. Não tem conduta frente ao exame. Isso é um corolário de todos os exames laboratoriais. Não peça um exame se ele não vai alterar a sua conduta posterior. A gente só pede exame se for fazer A ou B. Eu nunca peço ácido úrico. Nunca peço ácido úrico. Porque a gente não trata a hiperuricemia assintomática, a gente trata a gota. Eu não trato de grato. Então, assim, a gente não... Eu peço glicemia, porque tem que tratar diabético assintomático, né? Eu nunca peço sorologia de toxoplasmose para os meus pacientes. Na gravidez tem que pedir. Mas eu não peço, porque eu não vou tratar o cara que está tendo toxoassintomática. Então, tem uma série de exames que a gente não deve pedir. E tem uns que causam repercussão psicológica tão grande que esses não devem ser pedidos mesmo. Tipo HTLV. HTLV, isso vai causar um quadro depressivo. Você vai atrapalhar muito a vida dessa pessoa tentando ajudá-la fazendo o diagnóstico. Diferente da gestação, que aí tem o que fazer. Você impede a transmissão vertical. Aí é outra situação. Mas na mulher não gestante, que não está pretendendo engravidar, menopausada, não peça sorologia de HTLV, só nos quadros sintomáticos. Só quem tem suspeita de doença neurológica. Só para vocês terem ideia, então eu trouxe dados aqui, né? A gente, os dois campeões aqui, Maranhão e Bahia, com a prevalência de perto de 1% dessa população em doadores de sangue, que é uma população que tem alguns vieses, né? Porque muita gente vai doar sangue para saber se tem doença. Então, a população que geralmente aparece com a prevalência um pouquinho maior. Enquanto em Santa Catarina, a gente tem uma prevalência bem baixa. Então, vai descendo, a prevalência vai diminuindo. Em gestante, a gente tem esses dois estudos aqui, né? Em Salvador 1.1 e Belo Horizonte 0,800, que é uma prevalência bastante razoável. Então, 1% é bem digno de pedir como triagem na gestação. Mas o exame é muito ruim. Esse é um estudo feito em São Paulo, 2.300 amostras, mostrando que a especificidade gera em torno de 50%. E no estudo Sentinela do Ministério da Saúde também testaram 19 mil amostras. Foi 0,4 a prevalência nacional, dado desse estudo do Ministério. Dessas 80 amostras que eram positivas na sorologia, se confirmaram positivas para a HTLV1 a metade com o Estenblot. Lembrar que o HTLV2 não causa nada e a sorologia não diferencia um do outro, só o blot. E mesmo quando a sorologia é positiva, muitas vezes não confirma para nenhum dos dois. Então, a sorologia tem mais ou menos uns 40% a 50% de falso positivo. Então, lembrando, quando ocorrer de gestante, que é geralmente onde a gente tria, vir com a sorologia positiva, não se... Não se... Aí tem que dar o diagnóstico e falar sobre o prognóstico. Falar, não, calma, esse exame pode não ser isso, vamos confirmar. E esse exame é um exame rápido, feito em 2, 3 dias, está pronto o resultado. E a gente dá depois de tudo pronto. Se for positivo, aí tem que ser encaminhado para ser orientado. Existem até alguns trabalhos, o Japão é o país com a maior prevalência de HTLV. Tem um pesquisador japonês que se chama Ando, e ele tem alguns trabalhos interessantes sobre amamentação por menos de 4 meses, onde ele não achou diferença de transmissão vertical em pacientes que amamentaram por menos de 4 meses ou que tomaram fórmula desde o início. Então, ele acha que a amamentação prolongada é o que causa a transmissão do HTLV, que no início talvez os anticorpos maternos conseguiriam inibir. Um trabalho muito interessante, pode ter alguns viés metodológicos, mas tem pelo menos dois trabalhos mostrando que amamentar por um curto período ou não amamentar não fez muita diferença. Isso é discutível no nosso protocolo do Ministério da Saúde, manda não amamentar, suspendeu o aleitamento materno, mas eu já discuti em um ou dois casos onde a mãe queria muito amamentar, e a gente explicou. E aí é shared decision, né? A gente compartilhado, ciente dos riscos, ela resolveu amamentar. A transmissão é mais ou menos perto de 5% a 10% no caso da amamentação ou no caso da não amamentação. Pode ter transmissão então útero, mas é baixo. Bom, CMV. CMV é outra coisa que a gente vê triando na gestação às vezes, e os protocolos não tem guideline nenhum mandando triar, e por prática acaba-se triando. Mas você vê todo o guideline de qualquer sociedade de ginecologia do mundo, ninguém vai mandar triar CMV pelo mesmo motivo que a gente vem falando. Não tem o que fazer. Tem um trial com gânciclovir na gestação, que foi feito há uns 3 ou 4 anos atrás, negativo. Tem trabalhos pequenos, de metodologia ruim, que não adianta dar gânciclovir para a mãe. Só depois que nasce a gente faz o PCR na urina do bebê, e às vezes trata o bebê. Então é uma doença que pode ser devastadora durante a gestação, causa uma malformação cerebral fetal, pode causar trabalho de parto prematuro, pode causar retardo de crescimento interino. Série de problemas, mas não tem o que fazer. Não adianta tratar a mãe. O gânciclovir é uma medicação extremamente tóxica, dá uma mielossupressão horrorosa, e talvez seja mais iatrogênico você fazer o gânciclovir do que deixar a gestação prosseguir. Em alguns países onde o aborto é permitido, por exemplo, na França, aí você pode fazer e a mãe decide se quer ter o filho ou não, com o risco de CMV. Mas no nosso país, onde a interrupção da gravidez não é legal, não faz sentido, porque você não vai interromper a gestação e não tem o que oferecer pra mãe. Então se for fazer, faça no último trimestre. Algumas serologias que eu faço, se resolver fazer, faz quando tiver pra nascer. Porque aí você pode tomar alguma conduta. Porque aí você vai fazer no bebê. Agora, deixar a gestante, a gestação inteira, pensando, será que meu bebê vai nascer com problema por causa do citomegalovírus sem ter nada, pra oferecer, é meio cruel. O HTLV é mais ou menos a mesma história. Eu acho que tem que fazer a triagem, mas eu acho que a triagem tem que ser feita no terceiro trimestre. Porque você fazer uma serologia pra HTLV na mãe, no primeiro trimestre, e saber que o que ela vai poder fazer pra evitar deixar de amamentar dali há sete meses, ela vai passar sete meses lendo no Google sobre o HTLV e o que vai acontecer com o bebê dela, e vai achar que vai passar uma doença que vai dar leucemia pro bebê dela. E aí acabou a gestação, né? Então, talvez a triagem no último trimestre seja mais razoável, porque já que a conduta é pós-natal, não é antinatal, talvez não tenha benefício você saber dessa informação tão cedo. Então, o PCR pra citomegalovírus é um exame que ajuda a gente a ver os pacientes que têm viremia. A sorologia dá muito falso positivo, com títulos baixos, então a gente, com o PCR, a gente vê se tem vírus circulando, que é a melhor maneira de a gente fazer. Essas coisas que a gente não recomenda é fazer a amniocentese, fazer PCR no líquido amniótico, porque não tem conduta. Você vai invadir e não vai ter o que fazer. É diferente fazer pra tóxico, que eu também acho que não deve fazer. A gente pode discutir isso depois, eu acho que pra tóxico a gente não deve fazer, porque não vai mudar muita conduta. Você vai fazer sulfa, espiramicea do mesmo jeito. Mas pra PCR, pra CMV no líquido, de jeito nenhum. A gente faz, às vezes, no sangue materno, pra reassurance, é pra tranquilizar a mãe, ó, você não tá tendo viremia, a chance de ir baixa de transmissão, talvez esse anticorpo não é. Então esse exame pode ser pedido no sangue materno, e aí, às vezes, a gente consegue dizer que a chance é um pouco menor. Vocês sabem que CMV, a grande maioria das crianças que nascem acometidas com CMV, são de mães que são IgG positivas no início da gestação. Não são das que soroconvertem durante a gestação. A chance de transmissão de CMV pro bebê, pras mães que fazem a soroconversão, que eram soronegativas, e pegam o CMV na gestação, é muito maior do que as que reativam. Mas o universo de soropositivos é tão maior que o número absoluto de crianças acometidas é maior nas que já tiveram CMV antes da gestação. Então aquela mãe que você fala assim, não, você é CMV positivo, fica tranquilo, não dá nada, algumas dessas reativam durante a gestação. Então o risco existe sempre. Gravidez é uma coisa de risco, faz parte do risco. Engravidar é perigoso. Com zika ou sem zika circulando, tem riscos inerentes. Mas vale a pena, porque filho é um negócio bom demais. Então esse exame, o PCR, a gente tem dois exames, antigenemia e o PCR. Antigenemia a gente usa mais para imunossuprimidos, mas o PCR é um exame que positiva muito precocemente, e ele negativa depois. Então é um bom exame para você saber se a gestante ou a pessoa que você está investigando está tendo viremia, porque é a viremia que acaba fazendo a transmissão. Comecei com a dengue, agora vamos falar de outra doença comum que não é específica de mulheres ou gestantes, mas que é epidêmica. Eu não sei como está a epidemia de influenza de vocês aqui. Nossa, esse ano também não foi tão ruim. O inverno está bem ruim, em Brasília estava 10 graus esse dia, que para o Cerrado lá é pouco. Mas influenza tem todo ano. Desde 2009 a gente vive essa paranoia do H1N1 e lembrar que foi bom o H1N1, de verdade eu acho que foi bom, porque ele fez as pessoas lembrarem que influenza é uma doença séria, que mata, que leva para a UTI, e não é H1N1, qualquer influenza. Então eu tive H1N1, meu filho de seis meses teve H1N1, e eu conheço 200 colegas que tiveram H1N1. Por sinal, todo mundo teve gripe em 2009 e foi H1N1, porque era o único vírus que circulava. E as pessoas se desesperam. Uma porcentagem dos pacientes que vão ter influenza vão ter problemas, principalmente os pacientes que têm comorbidades cardíacas, pacientes idosos, pneumopatas. E a gente não sabe por que até hoje, vocês devem ter vivido isso na epidemia de 2009, 2010, as gestantes eram um inferno. A gestante pegava H1N1, metade morria, a gente não sabe o que acontecia. Até hoje está mal explicado isso, o prognóstico das gestantes era muito pior. A gente fala isso porque até hoje a gente encontra a resistência de alguns colegas que mandam não vacinar a gestante. Ou a que vai ficar gestante. Então lembrar que isso é mandatório. A doença, quando pega, a influenza, quando pega a gestante é muito pior. Então tem que vacinar toda a população. Fazendo já alguns mitos que a gente escuta toda vez, que a vacina de influenza dá gripe. É impossível, porque não tem vírus na vacina. É uma vacina de vírus inativado. Não é igual sarampo, rubéola, febre amarela, que tem vírus vivo. É uma vacina de vírus inativado. Um monte de gente fala assim, ah, mas eu peguei a vacina, eu tomei a vacina e peguei gripe. Pode acontecer. Teve um ano que a eficácia foi 20% nos Estados Unidos. Às vezes os vírus vacinais não batem com os vírus que estão circulando, apesar da vacina ser feita todo ano pensando nesses vírus. Então a vacina varia entre 30% e 80%, dependendo da estação. Então tem uns 20%, 30% de chance de você pegar mesmo dentro do tomado. Outra coisa, se você já estava em período de incubação e tomar vacina, dois, três dias depois você vai ter gripe e não foi a vacina. Foi porque a vacina chegou tarde. Então tem que vacinar. Nós, profissionais de saúde, todos temos que vacinar. É mandatório vacinar. Outra coisa que tem o viés de observação. Se uma pessoa tem AVC, a pessoa tem AVC. Se a pessoa tem uma convulsão, a pessoa tem convulsão. A pessoa tem guilambarrê, tem guilambarrê. Mas se ela tiver qualquer isso depois de tomar a vacina, foi a vacina que causou. A vacina é o bode expiatório de todas as desgraças que acontecem na vida da pessoa depois de tê-la tomado. Então tem estudos americanos que mostram a prevalência de guilambarrê, doença neurológica, grave, desvenenizante, fora e dentro da estação de vacinação para a influência. É a mesma. Um a cada 10 mil habitantes tem guilambarrê. Só que todos os guilambarrê na temporada de vacinação foi porque eu tomei a vacina. Mas tudo pode dar guilambarrê. Diarreia pode dar guilambarrê, gripe pode dar guilambarrê, ou vírus não vacinal pode dar. Então tem que fazer vacina para gripe. Se não fizer vacina para gripe, quando tiver a gripe vai arrepender de ter feito. O que a gente tem de diagnóstico para influência? A gente tem muitos modelos de diagnóstico. Então o primeiro exame que é o mais fácil é o exame, o teste rápido para influência, que é um teste imunocromatográfico. O teste imunocromatográfico é o teste de gravidez de farmácia, aquele com risquinho, um risquinho e dois risquinhos. A gente tem esse teste para vários patógenos e um deles é para influência, o outro é para vir essencial respiratório. O problema é que a sensibilidade não é muito alta, se perde mais ou menos um terço, um quarto dos casos, mas é um teste que fica pronto em minutos. Em duas horas você tem o resultado. Então é feito em secreção respiratória, em naso faringe, você põe uma cotonete lá e aí coloca ali e vê se apareceu risquinho. É influência, a especificidade é ótima. Se vier negativo e a suspeita for alta, a gente tem vários exames de biologia molecular, mas que demoram um ou dois dias para ficar pronto, que esses têm uma sensibilidade bem mais alta, beirando os 100%. A gente tem um PCR rápido, a gente tem um teste para vários vírus respiratórios e tem um painel que é para infecções respiratórias, que além dos vírus todos, a gente consegue ver o diagnóstico de algumas bactérias também, inclusive bordetela pertussis, que às vezes a gente tem alguns quadros de coqueluche. Então, o teste rápido de imunocromatografia, esse teste que vocês conhecem, esse aqui, influência A positiva, influência A, quando tem risquinho aqui, influência B, dois testes negativos aqui. Então, é um vírus que, é um teste rápido de fazer, rápido, barato de fazer, que é bom para o diagnóstico point of care, para o diagnóstico no local. Esse teste, então, tem sensibilidade de uns 70%, mas a especificidade dele é muito boa. Os testes de biologia molecular, são testes que vêm em quantidade muito pequenas de vírus, então a sensibilidade é excelente, mas são testes mais demorados, mais custosos, mas que nos casos de suspeita, onde a imunocromatografia negativa, a gente costuma pedir. Esse é o GeneXpert, esse é o FilmaRae, que são dois painéis que a gente tem no laboratório. E para encerrar aqui, vou falar um pouquinho de três infecções sexualmente transmissíveis. Eu tenho maior dificuldade em falar em infecção sexualmente transmissível, porque para mim ainda é doença sexualmente transmissível. A gente passa 15 anos falando uma coisa e quando mandam mudar, a gente é difícil. Na minha cabeça vem DST ainda, eu mudei todos os slides, porque eu escrevi tudo DST e a gente muda para IST. Então, HPV, que é bem mais da praia de vocês do que da minha, a gente faz genotipagem, a gente fazia captura híbrida até uns 15, 20 anos atrás, a gente faz genotipagem porque tem vantagens. Então, a captura híbrida te dá alto risco, baixo risco, grupo A e grupo B. Enquanto a genotipagem a gente te dá todos os tipos, tipo a tipo. Isso diz, por exemplo, se a vacina pode ser mais útil ou não, que a vacina é 6, 11, 16 e 18. E aí, se a pessoa já tem contato com esses vírus, não tem por que vacinar. Agora, às vezes, a pessoa tem um tipo e não tem os da vacina. Então, às vezes, vale a pena vacinar porque a gente sabe que o 18 é uma coisa horrorosa, muito mais do que os outros. Então, embora você tenha vários tipos oncogênicos, você tem um tipo que são mais oncogênicos que o outro. Especialmente o 18, que é bem pior que o 16, mas que é pior que o 34. Então, às vezes, a paciente vem com a genotipagem positiva para um outro vírus, 34, 32, e você fala, não, vou vacinar porque eu não quero que você pegue o 18, porque o 18 é ruim. A gente tem um monte de estudo mostrando que a progressão para carcinoma é maior com alguns subtipos. Trouxe esse estudo aqui que eu achei muito interessante. Não sei se vocês viram isso. Na verdade, não é um estudo, é uma brief communication e depois não se falou mais. Eu estava preparando uma aula para a sociedade de lá um dia sobre HPV e eu achei isso aqui a coisa mais interessante do mundo, que é uma ideia que a gente já pensou há um tempo, mas não andou. Em 2014, esse estudo, tem uns quatro anos agora, ele baseou aqui nos Estados Unidos duas estratégias de triagem de câncer cervical que existiam. Uma era citologia, mais um teste para HPV a cada cinco anos, teste para HPV, teste molecular, ou uma citologia a cada três anos e aí, quando desce a asco, o sujeito fazia o teste para HPV. E aí, a ideia era assim, será que a gente precisa fazer citologia? Será que precisa de PAPA com os testes de biologia molecular? Porque as coisas vão evoluindo. O PAPA é um exame trabalhoso de fazer, tem a coleta, é trabalhosa, você precisa de um patologista para ver, então é um exame caro, parece que é barato, mas é muito mais caro do que a biologia molecular. Porque para ver, o PAPA precisa de uma pessoa que é cara, que é médico, mão de obra médica que é cara, e o outro equipamento que faz. Então biologia molecular parece caro, mas é mais barato do que o PAPA, porque um para colher e o outro para olhar. São dois médicos envolvidos no processo. E aí, será que dá para fazer? Essa corte aqui é uma corte que chama Kiner Permanent Cohort, é um plano de saúde americano, e eles fizeram essa coisa absurda, acompanharam um milhão de mulheres entre 30 e 64 anos, e acompanharam por cinco anos essas mulheres. Esse é o maior estudo populacional que eu já vi na minha vida. E aí, o que eles fizeram? Eles queriam avaliar a probabilidade de NIC3 ou câncer triando com citologia, com HPV, ou fazendo ambos. E eles faziam os testes nessas mulheres a cada três anos, e quando dava um resultado discordante, repetia a cada um ano. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que as mulheres que eram triadas no início do estudo, que tinham o Papa Nicolau negativo, desenvolveram um NIC3 ou câncer em uma frequência três vezes maior do que as mulheres que eram HPV negativo no estudo, mostrando que talvez a triagem com HPV seja muito superior à triagem com citologia, o que é meio óbvio se a gente for pensar, uma vez que 100% dos casos de câncer de colo de útero são relacionados ao HPV, e você fazer uma citologia, pode ser que você não pegue a região onde tem célula alterada, e o HPV, a sensibilidade é baixa do exame, porque depende do esfregaço, depende do pedaço, às vezes a área displásica está lá e você colheu daqui, e vírus não, o DNA de vírus fica espalhando por ali. Nesse estudo, depois de cinco anos, eles tiveram 405 diagnósticos de câncer nessas um milhão de mulheres seguidas. Dessas, 18% eram HPV negativos na admissão e 32% eram Papa Nicolau negativo na admissão. A triagem do HPV perdeu menos adenocarcinoma, 47% na citologia, 11% do HPV e perdeu menos CA em si de 51,18%, mostrando superioridade da triagem para câncer. Então, a proposta era o seguinte, se você é HPV negativo, tchau e volta daqui a três anos. Isso economiza bastante mão de obra, de ficar fazendo o Papa anual. HPV negativo, a sua chance em três anos de ter o NIC3 é tão ridícula que não precisa você fazer. Isso não está endossado por nenhuma sociedade ainda, de 2014, me admira, isso não tem tido mais bafafá, mais discussões para dizer o que fazer. Mas, voltando um pouquinho, voltar para a DST daqui a pouco, toxoplasmosa. Então, toxo, como a gente falou no início, a questão da avidez, toxo é um problema, esse é um problema real da gestação, isso é um problema porque a gente tem muitas crianças com malformação por toxo e a sorologia positiva no primeiro trimestre da gestação é um grande problema e várias dessas gestantes não têm sorologias anteriores. O que é melhor dessas gestantes é uma sorologia pré-concepcional, anticoncepcional, porque quando você sabe que ela é IgG positiva aí você não liga para o IgM depois. Agora, quando ela não tem nenhuma sorologia, a primeira sorologia da vida dela vem no primeiro trimestre de gestação com o IgM positivo, aí a gente faz um teste de IgG. O que significa o teste de IgG? é para ver se o IgG é maduro ou não. Então, sorologia no primeiro trimestre, teste de IgG positivo significa que a infecção foi antes da concepção. Logo, não precisa fazer nada porque a parasitemia, o período onde o toxoplasma circulou, é antes da concepção, não vai passar para o feto. Se a avidez é baixa, aí talvez esteja acontecendo naquele momento. O IgG é novinho, o IgM é novinho e talvez tenha bicho por ali. Então, o problema é que o teste de avidez muitas vezes é pedido num tempo onde ele não é mais útil, que é, por exemplo, com 14 semanas. 14 semanas, mesmo que dê alta avidez, pode ser que a primeira semana de gestação seja quando aconteceu. E aí, como é que a gente resolve isso? Lá no laboratório, a gente resolveu, já tem quatro anos a gente faz isso, toda sorologia digestante que vem com IgM positiva, a gente vê, então, eu estou falando especificamente lá do laboratório, mas assim, não sei se essa rotina não é rotina em todos os laboratórios, mas a gente analisa o histórico das sorologias da gestante no laboratório. Se essa gestante já tiver uma sorologia positiva para toxo, não precisa fazer nada, porque a gente sabe que esse IgM é residual, é reativação, não precisa fazer nada. Mas se ela não tiver sorologia, ou tiver uma sorologia negativa, for uma soroconversão, a gente faz o teste de avidez direto. Não espera o médico pedir o teste de avidez, porque senão, o que acontece? O gestante vai no consultório do médico com oito semanas, aí ele pede os exames da primeira consulta do pré-natal. Aí ela demora uma semana para colher. Aí duas semanas depois fica pronto. Aí ela marca. Aí só tem agenda com o médico daqui a três semanas. Aí ela leva o médico. Quando ela chega no médico, está lá com o IgM positivo para toxo, só que aí ela já está com 14 semanas. Aí ele vai pedir a avidez, não tem mais a primeira amostra, o laboratório já desprezou, faz um mês. Aí vai pedir a avidez, só que essa avidez não serve mais. Aí o que vai fazer? Vai tomar sulfa e espiramicina até o final da gestação. Na dúvida, em dúvida, o ProRéu. Para acabar com isso no laboratório, a gente não espera. Mandou a gestante lá com oito semanas, fez o exame, deu o IgM positivo, vocês vão receber a avidez. Sem pedir. E a conta manda para... Sei lá. Alguém... Ninguém vai pagar isso, porque não tem pedido, o exame não vai pagar. Mas isso é uma porcentagem tão pequena de exame que não justifica não fazer isso. Resolve tanto a vida do médico e da gestante que não justifica por causa de 50, 100 exames por mês fazer isso. então é importante quando não fizer isso, caso vocês façam um exame no laboratório que não tem essa rotina, é importante que vocês venham o mais rápido possível e falem para essa gestante, olha, faz logo e vê se tem a amostra anterior e faz na primeira amostra, porque a avidez feita na primeira amostra é muito mais útil do ponto de vista clínico, porque ela ajuda muito mais. só mais dois exames e aí eu deixo vocês em paz essa manhã de sábado. Então, sobre sífilis. Sífilis há uns seis ou sete anos, eu acho já, talvez, a gente mudou a triagem para sífilis. Então, quando eu aprendi sífilis, eu também aprendi que a gente fazia triagem com VDRL, igual vocês, não fiquem frustrados que isso aí deu problema para todo mundo, até a gente readaptar a nova realidade, a gente mudou. Então, a gente tem dois tipos de testes de sífilis, que todo mundo conhece. A gente tem testes treponêmicos, que são testes bastante específicos de sífilis, que a gente tem quimboiluminescência, FTABS, aglutinação, hemoglutinação, tem o ELISA. Todos esses testes indicam contato prévio, eles positivam cedo e eles ficam positivos para sempre. Quem já teve sífilis vai ficar com FTABS positivo para sempre, TPH para sempre, então eles não servem para marcar atividade de doença. Se a pessoa pegar de novo, não muda nada. os testes não treponêmicos, que é o VDRL, que é mais usado na América Latina, e o RPR, que é mais usado nos Estados Unidos, são marcadores de atividade. Então, esses eram os que a gente fazia a triagem antes. Mas qual o problema? Esses são exames inespecíficos, eles dão positivos em baixos títulos, e de novo em gestante, que parece que tudo dá errado no sangue da gestante, e em colagenose, em paciente com lúpus, por exemplo, esses pacientes dão positivo. eles são muito úteis no segmento do tratamento, a gente acompanhou os títulos para ver se está caindo, para ver se o tratamento foi efetivo. Então, o problema desse exame é que são exames manuais, o VDRL é um exame manual, operador dependente, por isso, muito sujeito a erro. desde, talvez, 2010, 2011, a gente começou a fazer a triagem com o teste treponêmico, que é fazer o contrário, porque como a gente fazia antes, a gente fazia o VDRL, se o VDRL vinha positivo, a gente confirmava ele com o FTABS, não era isso, todo mundo aprendeu na faculdade, agora a gente faz o contrário, a gente faz a triagem com o teste treponêmico, por quê? Porque o teste tem mais sensibilidade, mais especificidade, o VDRL é negativo na sífilis primária, por exemplo, o VDRL é só positivo com duas, três semanas, então você perde a gestante ou a mulher que acabou de pegar a sífilis. Segunda coisa, é um exame automatizado, então não tem que gente ficar olhando no microscópio, lá, vendo na luz, se vai dar certo, vai dar errado, a rapidez do exame é muito maior e acaba sendo o menor custo, porque faz em volume, então o exame automatizado é de menor custo, menor chance de erro e mais rápido, e mais sensível, e mais específico, quer dizer, não tem motivo para você fazer o outro, e o que a gente faz? Quando esse teste vem positivo, a gente faz o VDRL. Então como é o fluxo atualmente no laboratório? Se vocês pedirem qualquer coisa de sífilis, a gente vai fazer o exame automatizado, que é o exame treponêmico. Se você pedir VDRL, a gente não vai fazer VDRL, a gente vai fazer o teste treponêmico. Se você escrever sorologia para sífilis, a gente vai fazer o teste automatizado. Se você pedir FTABS, a gente vai fazer o teste automatizado. Tudo que vocês pedirem, a gente vai fazer esse teste aqui, que é uma quimiluminescência, que é feito no aparelho. Se o exame for positivo, automaticamente vai fazer o VDRL, mesmo sem pedir, que é o fluxo contrário do que era feito antes. Se o VDRL for positivo, aí a gente vai confirmar ele com FTABS se for impedido barra, se for em nível baixo. Se for um VDRL de 1 para 128, não precisa confirmar, porque você tem um teste treponêmico, um teste não treponêmico, com título alto. Agora, se você tem um teste treponêmico positivo, um VDRL de 1 para 1, a gente ainda vai falar se será que isso é um falso positivo, é um jeito que teve sífilis, a gente confirma com FTABS. Então, na verdade, vocês vão receber, às vezes, sorologia para sífilis com três exames. Pediram um, veio três, né? Sorologia para sífilis, aí vem um VDRL, um teste automatizado, que é o CMA, que é como se fosse um FTA, é um teste treponêmico, mas é de outro tipo. E, às vezes, vem o FTA, que é uma segunda confirmação de teste treponêmico. E lembrar que só quem indica tratamento ou não é o VDRL, o FTABS, e a quimiluminescência são só testes que indicam contato um dia com sífilis na vida. Se a gente tem um paciente que tem esses exames positivos com VDRL negativo, a grande chance é que ele tenha tratado sífilis, às vezes, sem saber. Você sabe que sífilis, às vezes, trata com azitromicina. E azit, todo mundo toma para faringo amidalite. Então, tem muito sífilis inadvertidamente tratada. Muita gente fala não, mas eu nunca tive sífilis. Às vezes, você teve e não sabia. Tratou e resolveu. Então, isso aqui é estudo de validação, por exemplo, de 98,7% de concordância desse teste automatizado com o TPH, que era um teste treponêmico manual. Então, todos os grandes laboratórios fazem isso hoje. Os laboratórios pequenos não fazem. Os laboratórios pequenos continuam fazendo VDRL. Por quê? Por razão de custo. Um laboratório pequeno não tem como comprar um equipamento, uma máquina para fazer o exame. E aí, faz o exame manual para fazer um, dois exames por dia. Aí, você continua fazendo VDRL. Mas, todo laboratório grande, não só o nosso, todos os laboratórios grandes no país hoje fazem a triagem reversa. Nos Estados Unidos, a tendência também é fazer triagem reversa. Inclusive, tem uma nota do FDA sobre isso, validando essa triagem. E essa é a última doença que eu trouxe para vocês. Eu falei para o Caio que eu não ia falar sobre infecção de gono e clamídia. Vou fazer propaganda. É mês que vem? Que vai ter? Então, mês que vem, venham todos para a próxima reunião, que vai ser sobre diagnóstico e tratamento de infecções por gonococo e clamídia. Então, não vou falar muito sobre esse assunto. Só vou mostrar um kit que a gente tem que faz tudo. São infecções muito importantes para o qual o diagnóstico por cultura é obsoleto. Clamídia não cresce, gono cresce em meio especial, mas é muito difícil. E hoje a gente tem teste de biologia molecular que é infinitamente melhor. Então, a microbiologia tradicional, graças a Deus, nunca vai ser substituída completamente pela biologia molecular. Porque a gente precisa de antibiograma que a biologia molecular não faz. E a gente precisa de uma série de outros testes fenotípicos que precisa de bancada. Precisa de graças a Deus vamos ficar sem emprego na microbiologia. Mas, para alguns patógenos, biologia molecular é infinitamente melhor do que microbiologia tradicional. Não faz sentido você ficar esperando dois, três dias para crescer. Então, clamídia, que é um patógeno intracelular, por exemplo, o diagnóstico é com PCR. Não tem outro. Toda vez que você quiser diagnosticar clamídia, seja cervicite, uretrite, que quiser retite, proctite, é com PCR. E esses exames podem ser feitos na urina, que não precisa nem coletar material de cervicite. Então, se você quer fazer diagnóstico de uma cervicite por clamídia, é urina de primeiro jato. Então, exame fácil, material à amostra, é autocoletável, e o exame fica pronto em 24 horas. Então, não tem motivo para pedir qualquer outra coisa. pesquisa de clamídia, cultura de clamídia, pode riscar também do receituário, porque isso aí não faz mais sentido hoje. E a gente tem um exame, que é um painel molecular de infecções sexualmente transmissíveis, que aborda alguns bichinhos que a gente não estava acostumado. Então, eu peguei esses artigos, vocês verem que são artigos bem novinhos. Esse aqui, artigo é mês passado. Esse mês, julho, também julho. Então, esse artigo acabou de ser publicado no Clínico Infectos Is, que é a grande revista nossa lá, sobre uma epidemia silenciosa, prevalência, incidência e persistência de microplasma genitário entre mulheres jovens assintomáticas de alto risco, com prevalências impressionantes. Então, prevalências de 22% nessa corte aqui de 1.100 mulheres, 22%, 17%, dependendo da faixa etária. Então, em torno de 20% de prevalência. Esse patógeno, a gente não sabe exatamente o que ele significa, mas tem uma meta-análise publicada há uns 3 anos atrás sobre infecções no trato reprodutor feminino e alguns dados que chamam atenção um bocado. Isso aqui são vários estudos de correlação e associação. São estudos de associação porque não existe um estudo de causalidade, mas pelo menos a gente acha que pode ser de micoplasma genitário com cervicite. Então, na meta-análise é positiva a associação. 66% de aumento de risco para quem tem micoplasma. aqui de doença inflamatória pélvica com mais do dobro de prevalência nas pacientes que tinham micoplasma genitário. Esse aqui com trabalho com nascimento pré-termo também 90% de aumento de prevalência. Aqui aborto espontâneo três trabalhos também mostram aumento e o único que não deu diferença estatística foi infertilidade. A gente não sabe se isso são só associações espúrias que podem ser às vezes a gente acha às vezes ele é um surrogate marker ele é um marcador micoplasma genitário está lá mostrando pacientes de risco para esses desfechos por outras coisas que podem ser um viés de observação. Mas até onde a gente não sabe é bom a gente se precaver. Eu tenho tido no consultório muitos pacientes homens eu tenho uma população grande de homens que fazem sexo com homens eu faço um consultório grande de HIV deve ter uns 300 pacientes com HIV e a gente vê umas uretrites aquela que a gente não resolvia nunca sabe você pede o PCR para a clamídia é negativo o gonococo é negativo e aí você procura prostatite e aí vocês nunca procuram prostatite eu procuro porque vocês não tem próstata mas a gente investiga investiga e não acha nada e aí agora com a disponibilidade dos novos testes de biologia molecular a gente tem achado um monte de micoplasma homens micoplasma genitalia então a gente tem esse painel que é um painel de uretrite que é um PCR multiplex que ele vê simultaneamente sete patógenos que pode ser feito em urina e pode ser feito em suave genital ou suave anal ele vê tradicionalmente clamídia e gono que a gente já tem um teste que é um PCR que a gente já faz há muito tempo mas a gente incorporou micoplasma genitalia micoplasma ómnium ureaplasma urealítico ureaplasma parvo que são outros dois agentes de uretrite cervicite e tricomonas vaginales que é mais comum de todos então esse painel de biologia molecular ele vê uma única reação à presença desse patógeno a única coisa é a questão de cobertura como esse é um exame novo não tem cobertura no rol da ANS então ele não é coberto pelos planos de saúde é um exame que o custo ainda é bem mais alto do que a maioria da nossa população pode pagar mas em casos selecionados no caso de investigação daquela cervicite uretrite que você não acha agente etiológico eu tenho certeza que todos vocês têm a mulher lá que está com uretrite de cervicite você investiga e trata e faz e faz flagil e não melhora e faz ásito e faz dox e não melhora talvez para esses pacientes valha a pena até porque o micoplasma genitálio é um patógeno chato de tratar com muita resistência ásito que é o macrolídeo padrão para tratar esse tipo de doença bom, acho que era isso obrigado para o final da sua fala eu sou a Denilda eu moro em Feira de Santana eu estava lendo esse artigo coincidentemente essa semana e eu achei muito interessante justamente por isso aquelas cervicites que você trata e nada e eu estava lendo que ele é multiresistente de difícil tratamento eu achei bem interessante e sem diagnóstico na grande maioria das vezes vai, tem bastante publicação nos últimos dois anos sobre o micoplasma genitálio e a resistência à azitromicina parece que é bem importante a gente tem dificuldade porque a gente não tem teste laboratorial fenotípico um biograma fidedigno para a gente saber os pontos de corte mas a experiência clínica é frustrante você trata com azitromicina em altas doses você faz doxiciclina e parece que o bicho é resistente a um monte de coisa então a gente ainda vai ter que aprender provavelmente nesses próximos dois anos a gente vai ter um aprendizado Alexandre, não é seu nome? sim parabéns por sua aula eu estou muito feliz de ter deixado minha casa e vim tomar esse café com vocês aqui bom, eu queria saber de vocês você falou aí sobre a janela do exame para o HIV que diminuiu quanto tempo? então, esses kits novos de quarta geração eles veem tanto o anticorpo que o anticorpo se forma em torno de 45 dias 60 dias quanto o antígeno que é o antígeno P24 e a gente já tem concentração detectável de antígeno em torno de 3 semanas então, em torno de 20 dias a gente já tem antígeno detectável em alguns casos onde você quer um diagnóstico mais precoce ainda no caso de acidente perfil cordante ou exposição sexual que a gente tem a gente tem o teste mais precoce é o PCR então, o PCR que pode ser o quantitativo que eu falei que veio começa a positivar em torno de 12 14 dias então, em torno de 2 semanas é a janela imunológica mínima não é janela imunológica na verdade que é a janela virológica que é quando você detecta vírus o antígeno começa a aparecer com as 3 semanas e o anticorpo com os 45 dias então, a sorologia convencional dá uma janela de umas 3 semanas e o PCR dá uma janela de umas 2 semanas mais ou menos ah, ótimo e a outra pergunta é sobre o exame que você falou aí sobre o PCR para clamídia e gonococo feito no primeiro jato urinário não há nenhuma diferença entre fazer na urina e fazer no material vaginal? nenhuma então excelente excelente todos estudos de sensibilidade tem uma penca de estudo validando todos os guidelines de ST que você vê do CDC todos falam que é equivalente a coleta de material de cervix quanto urina de primeiro jato ok obrigada isso em homem em mulher PCR para gonoclamide a gente já faz há muito tempo em urina de primeiro jato em homens mas mas esse painel estendido é alguma coisa mais recente acho que tem dois meses que a gente está fazendo no laboratório deve ajudar um bocado bom dia Alexandre meu nome é Sandra muito parabéns foi excelente a aula eu queria lhe perguntar uma coisa hoje a gente faz por exemplo clamídia a gente faz de rotina tem vários protocolos de rastreamento de clamídia paciente assintomático porque a gente sabe se a gente achar clamídia a gente vai tratar independente de qualquer coisa então o que eu vejo hoje é que as pessoas pegam clamídia para rastrear assintomático e tudo e no pacote todo vai o reoplasma micoplasma e tudo isso e antes a gente não sabia disso hoje a gente tem a associação desse micoplasma principalmente esses dois que você falou com uma série de patologias em homens e mulheres então a minha pergunta é a seguinte trata sempre é uma pergunta excelente a resposta sincera não sabemos nem eu nem ninguém porque a gente está vendo vários pacientes assintomáticas uma coisa quando eu estou pensando em uma servicídia eu tenho um diagnóstico então eu vou tratar agora quando não trata essa é a crítica que tem que ser feita a todos os estudos de associação então clamídia está muito bem estabelecido porque clamídia a gente sabe que o paciente assintomático a chance dela fazer uma doença inflamatória pélvica com toda tudo que pode dar com infertilidade com fibrose a gente tem que tratar isso é um ponto pacífico na literatura gono é a mesma coisa não tem dúvida agora pela menor patogenicidade você viu naquela corte ali 20% das mulheres tinham micoplasma não é possível que 20% dessas mulheres fossem desenvolver uma patologia cervical não é essa prevalência de cervicite na população um a cada cinco então provavelmente o micoplasma deve ter o papel em alguns pacientes de um colonizante como a gente não trata bacteriúria assintomática ou não deveria tratar porque eu recebo 95% das bacteriúrias assintomáticas com múltiplos tratamentos com KPC na urina então gestantes transplantados renal e pé procedimento urológico sim mas na não gestante está com bacteriúria assintomática tem que fazer nada tem que deixar a bactéria lá talvez seja o caso do micoplasma agora eu não posso te falar que não é para fazer nada porque eu acho que a gente não tem argumentos nem para falar uma coisa não os estudos são todos de associação não de causalidade então nos casos de cervicite e uretrite eu trataria sem dúvida nos casos assintomáticos eu acho que não trataria mas acontece que não vai acabar tratando porque na hora que você chega aquele exame positivo é bem complicado é difícil não sei o Google está aí eu estou tão acostumado a não tratar tanta coisa assim no meu consultório eu suspendo muito mais remédio que eu dou é que nem os endócrinos agora os endócrinos eu tenho vários amigos endocrinologistas que eles me falam que eles nunca pensaram que eles fossem fazer endócrino para suspender hormônio porque está tão na moda de escrever para homem terapia de reposição hormonal você quer ver a testosterona lá sai da testosterona e aí vai no consultório do endócrino ele tira geralmente é dado por não endócrino e aí eu tiro muito antibiótico no consultório eu acho que talvez eu não trataria mas isso depende de uma longa conversa e de novo é decisão compartilhada tem que explicar para o paciente tem que ter tempo conversa com o paciente explica tem esse bicho evidência é isso e aí você acha e aí conversa mas é difícil eu concordo com você que é uma decisão difícil e controle pós-tratamento desse específico? isso tem menos ainda isso tem menos ainda mas eu acho se você tem um paciente sintomático e você fez tratamento talvez seja justificado você vê se o tratamento funciona assintomático aí eu não faria controle pós-tratamento de jeito nenhum até porque você não vai ter o que oferecer depois obrigada bom dia a Denise eu queria obrigada pela maravilhosa aula eu queria perguntar a você o seguinte em relação ao VDRL a titulagem do VDRL para controle de tratamento e para início de tratamento o que você traz? o ponto de corte para você considerar tratado e o tempo de seguimento ainda é o padrão de antes? então a gente não tem um ponto de corte para considerar tratado o que a gente tem que ver é a cinética é a queda então a gente não tem assim um para um um para dois está tratado não, para começar qualquer título qualquer VDRL positivo em paciente não tratado significa sífilis não tratada então o paciente tem um teste treponêmico positivo um VDRL de um para um que é o título mais baixo e não tem história de tratamento prévio isso é uma sífilis latente tardia e tem que ser tratado com três nozes de penicina bensatina dois e quatrocentes de penicina bensatina um para um um para um não, com teste treponêmico até porque o teste treponêmico vai ser feito antes não, é sempre confirmado então VDRL de um para um com teste treponêmico todo VDRL vai vir acompanhado o teste treponêmico mesmo se fizer em um laboratório que não faça automação quando o VDRL vem positivo o protocolo é a triagem que a gente fazia é confirmar com o FTA no nosso o VDRL de um para um vai sempre vir porque é feito antes só fez o VDRL porque já tinha um teste positivo então o com um para um Denise sempre trata não tem ponto de corte para iniciar tratamento e ponto de corte para considerar cura também não tem porque às vezes você fica com um para um latente por anos na vida o que a gente considera de sucesso de cura é queda de pelo menos duas titulações num intervalo de pelo menos seis meses então o que eu recomendo só uma coisa que não é feita quando você receber um paciente com VDRL positivo e for instituir tratamento faça um novo VDRL imediatamente antes de começar o tratamento porque o que acontece isso é muito real no consultório você recebe um paciente com um para 32 de VDRL que ele fez mês passado esse VDRL aí você fala ah você está com sífilis provavelmente é uma sífilis secundária com título mais alto aí você vai tratar aí quando você trata o paciente ele volta três meses depois com VDRL de 1 para 64 aí você fala deu errado meu tratamento só que quando você tratou estava com 1 para 512 é que você não fez ele estava subindo o VDRL então é importante você saber de onde você está partindo toda vez que você for tratar uma sífilis peça um VDRL no dia do início do tratamento e ali a gente faz um controle com dois seis meses até um ano e a gente tem que ver que a cada dois ou quatro meses o título tem que cair um às duas vezes e aí se o título vier caindo era 64 baixou para 16 baixou para 4 ele pode ficar com esses títulos baixos durante anos a gente faz complemento por um dois anos às vezes fica um para um então 80% negativo o VDRL uns 20% fica com o VDRL em título baixo mas não tem ponto de corte para dizer que está tratado Alexandre parabéns eu gostei muito da aula pelo visto realmente você não tem conflito de interesse porque nega mais exame do que pede às vezes a gente sabe que tem muitos exames desnecessários às vezes a gente pega pedindo muitos exames desnecessários mas é osso obstetra e o que está me chamando atenção é porque a questão da protocolo de neonatologia se você chegar com um paciente na maternidade e essa paciente não fizer tido feita todas as as sorologias nos três trimestres existe uma exigência dessa neonatologia e aí não fez o HTLV do último do primeiro trimestre não fez do último então tem esse protocolo que habitualmente a gente é cobrado com uma obstetra então eu me sinto mais confortável eu pedi do que não pedi por essas questões do segmento dessa neonatologia mas foi muito boa a aula tem três tem três eu queria separar bem as coisas assim sorologia para CMV tipo não sorologia de herpes não sorologia de HTL no final mas tem três sorologias que é mandatório ser pedido na primeira consulta aos 36 e na hora do parto que é a sorologia de sífilis porque as gestantes pegam sífilis durante a gestação então você não pode ter um exame de primeiro trimestre negativo e falar não, está negativo não precisa mais fazer exame de HIV por causa da transmissão que é muito maior a transmissão de HIV é 23,8% sem tratamento quando a gestante pega HIV na gestação e sobe para mais de 50% porque a carga viral vai nas alturas e sorologia para toxo para sessão soronegativas porque essas três sorologias tem que ser repetidas três vezes durante a gestação porque tem condutas muito específicas para serem tomadas você tem que tratar a sífilis você tem que tratar o HIV e rápido e você tem que tratar a toxo as outras sorologias eu acho que talvez não precise nem pedir nenhuma durante a gestação e se for ver nos protocolos não são cobrados as outras são cobradas é toxo, sífilis e HIV que tem que ser feito primeiro trimestre 36 a outra questão é a seguinte se o paciente vai e diz assim não, eu quero fazer eu tenho uma vida sexual meio intempestiva e eu quero fazer todos os exames de de ST e aí a gente não pediu HTLV como você diz aí e se esse paciente for um portador der positivo a HTLV a gente não vai tratar não vai fazer nada mas pelo menos ele está sabendo para não transmitir se é uma doença sexualmente transmissível do ponto de vista de saúde coletiva proteção alheia faz algum sentido do ponto de vista de transmissão agora tem que pesar na balança o quanto você vai atrapalhar a vida dessa paciente e o quanto vai ser bom do ponto de vista de saúde coletiva de novo é o que eu sempre falo é decisão compartilhada tem que explicar o que eu acho ruim é pedir o exame e depois vir conversar com a paciente sobre o resultado do exame eu não sabia nem que ia fazer esse exame então quando for pedir o exame para a HTL é bom conversar se for para isso você está tendo uma vida meio desregrada então vamos pedir vamos passar para outras pessoas geralmente as pessoas não gostam muito de fazer exames para proteger as outras pessoas as pessoas gostam de fazer exames tomar remédio para se proteger eu acho que esse argumento é um bom apelo do ponto de vista de saúde pública de saúde coletiva mas do ponto de saúde individual dificilmente essa paciente vai querer saber de um diagnóstico que não tem tratamento que vai afetar psicologicamente para ela proteger outras pessoas mas é um argumento é um argumento razoável é um argumento defensável inclusive para HIV por exemplo a gente tem uma estratégia que chama test and treat que a gente testa e trata todo mundo agora para proteger os outros a gente trata os pacientes com HIV mesmo os assintomáticos com CD4 alto para ele não passar HIV para as outras pessoas porque a gente sabe que indivíduos assintomáticos não passam isso aí já tem um ano que tem esse protocolo mundial que chama o U equal U não sei se vocês viram isso vocês colocaram no Google U igual a U que é undetectable equal untransmittable pacientes com HIV tomando antirretroviral com carga indetectável não transmitem HIV aos seus parceiros e podem transar sem camisinha exceto pelas outras DSTs inclusive o pessoal que faz HIV faz fertilização antigamente eu vivi todas as fases a gente tinha casais discordantes eu tenho vários casais discordantes e a gente falava que tinha que fazer fertilização in vitro e aí tinha que ser armazenado um negócio lá especial que não tinha que fazer um protocolo era um inferno aí depois a gente falava não vocês podem ter relação mas aí você toma proflaxia pré e pós exposição agora a gente fala para não fazer nada é concepção natural a gente acabou com reprodução humana para casais discordantes então ponto de vista de saúde coletiva de novo eu concordo com essas medidas de tratar para não passar agora saúde individual eu nunca fiz minha serologia de HTL não faço a menor ideia e não quero saber se eu tenho HTLV é que a gente está vivendo um momento de judicialização também então se a paciente pede quer dizer sugere que a gente faça a gente não você não precisa não pede mas lá adiante ele descobre hoje com a judicialização vai dizer assim olha quando a paciente falou não tem paciente que chega no meu consultório e fala eu quero fazer exame para todas as DSTs possíveis tá bom isso partiu de uma demanda da paciente aí eu vou te falar você tem a HTLV e fala meu Deus e agora o que eu vou fazer não nada eu fiz o exame você pediu para fazer mas assim eu explico inclusive eu falo tem esse exame o resultado não vai fazer nada agora eu recomendo não sugerir porque as pacientes não chegam inclusive a minha conduta é igual a sua mas eu só estou colocando porque eu coloco no prontuário da paciente foi discutido o paciente solicitou mas entendeu eu coloco isso em prontuário porque a gente se cobre porque hoje a gente está vivendo na época como você falou todo mundo já vai para o Google primeiro depois aqui vai para o médico do ponto de vista de defesa médica a gente tem que estar bem amarrado bem protegido na verdade assim eu estou aqui de queijo caído porque assim eu sou briguenta por ética inclusive eu digo que meu pós-doutorado eu vou fazer em ética porque você foi show de bola em ética médica eu estou aqui triste porque eu gostaria que todos os ginecologistes estivessem ouvindo você aqui hoje e que essa aula chegasse a todo mundo como chegou a mim ai que bom e quero aproveitar para dar uma resposta a você Sandra que o CDC de 2007 que é o que eu sigo diz isso e que é o que eu sigo no meu consultório clamídia você trata se você tiver diagnóstico e ureaplasma e micoplasma você trata porque você está diante de diagnóstico mas não precisa controle de cura tratou acabou fim por exemplo tivemos uma aula há algum tempo atrás que tristemente alguns colegas seguiram o que o professor falou o que a professora falou tristemente eu saí até da sala porque eu sou meio briguenta então saí da sala para não contestar porque tem coisas que eu digo eu costumo dizer eu venho rezando todos os dias para as aulas sabe porque assim eu vim rezando porque eu digo meu Deus me ajude não abra a boca Maria Celeste feche sua boca costure porque você uma pessoa que todo mundo segue no Brasil inteiro ouvi dizer que dose faça dosagem de HIV de herpes vírus para todo mundo inclusive do marido e se o marido foi GG positivo este marido precisa tomar o antiviral o valaciclovir deu o esquema do valaciclovir para ele usar durante toda a gestação algumas colegas anotando na frente e já vi mais criminalmente mais do que qualquer coisa já vi os maridos usando o paciente chegou para mim meu marido está usando porque ele tem o IGG positivo para herpes com certeza aqui alguém ouviu isso não é possível só eu tenha ouvido e está usando o antiviral os nove meses de gravidez então isso você ouvi isso meu amigo você tem que sair da sala para você não quebrar o palo entendeu então meus parabéns hoje eu criei no consultório gente um cartão um cartãozinho para minha paciente quando você eu briguei como eu estou brigando agora por o anti-AGHB na verdade assim eu sou eu tenho o privilégio de ser uma bioquímica eu sou formada em bioquímica eu tenho tido especialista em análise de saúde pública isso aí é minha cara e além disso brigueta por ética então eu briguei pelo anti-AGHB briguei para colocar fui altamente criticada quando eu fui uma das primeiras aqui a vacinar para hepatite B brigando em congresso brigando em tudo porque eu fui de uma patologia cervical anos e dei muitas aulas em congresso briguei chorei espirneei para as pessoas vacinarem para hepatite B Denise isso é uma testemunha que era eu vacinar para hepatite B porque eu vacinava mulheres grávidas para hepatite B seguindo alguns parâmetros enfim então minha gente por favor você foi bárbaro quando você falou isso então o que é que eu faço eu pego minhas pacientes e faço agora tipo um cartão ela foi vacinada para hepatite B acabou fim porque todo médico que ela vai pede de novo vou agir HBS o anti HBS o anti HVA já tem querida morreu acabou esse assunto acabou na sua vida não precisa mais você fazer mais nunca na sua vida tem o GG que teve Rubela para que diabo eu quero o GM para Rubela 100 mil vezes para que diabo eu não peço nem na gravidez jamais eu quero saber se minha paciente tem o GG positivo para Rubela acabou fim cadê Ana Terêncio aí minha amiga que sabe que eu brilho com isso há anos nos protocolos da Promédica e GG para Rubela é positivo fim ZFNI para a vida toda então eu estou fazendo um cartãozinho para ela saber que aqui se ela vai para 300 médicos ela todo mundo pede a mesma coisa entendeu então eu acho você foi de uma propriedade de uma integridade aí você trabalha com laboratório então para mim isso aí foi 10 eu ganhei minha manhã aqui só não gostei de dizer que é barato a biologia molecular não aqui sai mais barato é mais barato do que eu papo claro que não claro que não a gente aqui nordeste miserável com tanta gente fazendo citologia continua mais barato mas deixa isso para lá não vamos questionar isso não porque a gente se a gente for botar na ponta do lápis é claro que eu adoraria tem país já tem trabalhos que faz um talvez o Reino Unido não estou lembrada mas já foi apresentado em congresso faz um a cada 5 anos só a biologia molecular nem faz a citologia pronto era só isso que eu ia dizer e eu estou assim apaixonada por essa aula e valeu muito Caio parabéns por ter trazido uma pessoa bem bacana você sabe que esse negócio eu tenho a minha birra que você a gente vê o negócio do formulário de exame pronto aquilo é uma desgraça na vida das pessoas toda vez que a pessoa vai no médico clica e imprime a sorologia patóxia a pessoa tem sorologia patóxia desde 1902 e aí toda vez que vai no médico pede sorologia patóxia e já é GG positivo vai mudar nunca isso aí parece que não isso aí é um problema que a gente tem do nosso sistema de financiamento de saúde sendo mais filosófico o nosso sistema acabou de passar pelo menos está em tramitação lá com participação dos planos até 40% o que acontece é que o usuário do plano de saúde ensina privada mesmo ele acha que ele não diz de pizza ele fala assim eu já paguei agora eu vou comer o máximo de pizza que eu puder porque eu estou pagando pizza o cara está na churrascaria de rodízio e aí ele vai um monte de médico ele adora o médico que pede um monte de exame porque ele sente que ele está se dando bem porque assim eu paguei a mensalidade é fixa eu quero ir em vários médicos fazer várias ressonâncias magnéticas e pedir muito exame o que ele não percebe ele é consumidor acontece que esse custo vai ser repassado para ele a inflação médica é sempre maior que a inflação nossa o reajuste do plano vem no ano seguinte a conta a conta não vai fechar então a ANS vai autorizar sempre reajuste do plano acima porque o cara tem 10 sorologias para toxo ou para rubéola ou porque o cara tem meia dor de cabeça e faz uma ressonância então enquanto não houver uma conscientização dos médicos e dos pacientes o plano de saúde vai continuar sendo impagável para a maioria da população rapidinho tem interesse saber o preço do PCR multiplex que ainda os comínios não cobrem qual o preço dele uma média o pessoal do relacionamento promete que vai te dar porque o preço varia de praça com praça eu não faço ideia do preço para a praça está de parabéns você necessita voltar outras manhãs aqui mais gente se beneficiar com o seu trabalho belíssimo de novo a gente estava aqui discutindo e elas não concordam que eu pergunte mas eu vou perguntar qual é a sua conduta na prima infecção de herpes ingestantes como é que se aborda a paciência a gestante com herpes sintomática na prima infecção na prima infecção tem que ser tratada como qualquer outra pessoa normalmente a gente depende se for o herpes genital o HSV tipo 2 ele é um pouco menos sensível aos análogos de nucleosíde a ciclovir o valaciclovir o fanciclovir são todas a mesma coisa o valaciclovir é uma pró-droga do aciclovir então ele passa no FIG o metabolismo da passagem vira ciclovir e o penvi que é o fanciclovir é uma droga semelhante então a gente trata por 7 dias na prima infecção nas recidivas por 5 dias até normal e acabou agora tem a discussão que aí é muito mais da área de vocês eu não vou entrar nessa seara sobre a via de par então a questão de evitar a prima infecção na gestante é bastante controversa porque 90% da população já teve contato com herpes então é difícil evitar a prima infecção em adulto o que acontece é reativação na gestante porque ela tem uma queda imunológica e ela reativa um herpes latente que ela tinha a prima infecção na gestante não é tão comum o que você pode ter a prima manifestação a pessoa nunca manifestar a primeira vez agora pegar herpes durante a gestação epidemiologicamente é mais raro por causa da alta prevalência populacional de herpes vírus então isso é bem menos comum quase todo mundo já teve contato pelo menos com HSV1 mais de 80% de prevalência na população para HSV2 boa parte acontece que menos de 5% das pessoas que tem herpes vão desenvolver lesão herpética então se você nunca teve herpes tem boa chance de você ter herpes mas você nunca desenvolveu e aí o tratamento profilático é bastante discutível os únicos protocolos de profilaxia que eu conheço são para os pacientes em quimioterapia com tumores hematológicos então esses fazem porque eles ficam zero-opênicos então eles fazem herpes muito feios fazem mucosite então esses pacientes fazem parte do protocolo a profilaxia mas tirando esse grupo eu particularmente não faço nem meus pacientes com HIV nem para ninguém Alexandre em relação a rastreio de gonocoque e clamídia universalmente em gestantes que em alguns outros países está recomendado qual é a sua visão crítica em relação a aplicação disso a paciente é sintomática rastreio mesmo então especificamente os protocolos para gestante acho que isso depende muito da prevalência populacional como qualquer rastreio qualquer screening é uma do NND do número necessário para diagnosticar quantos exames você vai ter que fazer para diagnosticar um caso então isso depende das prevalências populacionais até a HTLV por exemplo a prevalência que vocês têm aqui é óbvio que é custo efetivo agora você vai no país que a prevalência é 1 para 10 mil a HTLV não vai entrar no rastreio eu trabalho com paciente HIV e aí o rastreio é mandatório está em todos os lugares de lá a gente faz rastreio por causa da vida sexual que esses pacientes levam e a gente faz rastreio oral pelo menos deveria fazer a gente na verdade não faz todo mundo suave oral retal e uretral ou urina de primeiro jato mas para gestante acho que depende da prevalência eu não sei como são os protocolos de vocês como não sou eu que faço esse rastreio eu não sei se o guidelines recomenda o rastreio populacional você sabe se tem guideline específico? é porque aqui no Brasil ainda não está assentado mas nos Estados Unidos já é uma recomendação então o que mudou muito esses protocolos é com a disponibilidade de biologia molecular porque assim parece se você for ver o preço do exame que a gente paga é mais caro e aí fala não, o papo é barato mas quando você põe o custo todo da obra do médico da hora que o médico colhe e da hora do médico o kit é muito mais barato mão de obra é caro gente é caro então quando você faz em volume acaba ficando mais barato os países de primeiro mundo é sempre mais barato mas aqui no Brasil a gente não tem condição de ter o equipamento de ter tudo então é por isso que fica mais caro então eu vou encerrar mais uma vez vou ratificar o que disse que foi muito interessante acho que você trouxe informações muito relevantes em relação a sífilis ao HIV ao HTLV ao citomeglovírus e acho que com certeza contribuiu com a prática clínica de todo mundo aqui eu queria mais uma vez dizer que foi muito prazeroso estar com você aqui e seja bem-vindo outras vezes aqui na Bahia agradecer ao Seyman novamente acho que a gente conseguiu ter uma apresentação que teve um foco científico e isso é muito bom e engrandece obrigado mais uma vez a gente não tivemos